O meu nome é João Antunes, sou Head of Talent Acquisition da Inditex Portugal e estou na empresa já há mais de 15 anos. Neste momento nós somos uma empresa direcionada para o retalho, nós temos uma operação muito grande, ou seja, temos 140 de estrutura, pessoas que trabalham na estrutura que apoiam 6 mil pessoas na operação nas lojas e o nosso core é de facto toda a operação. Estes 140, alguns já trabalhavam quando fosse necessário para o remoto, mas não, não estávamos minimamente, não estávamos muito planeados para uma situação destas. O que é que nós fizemos foi dotar toda a gente do material, todas as equipas do material necessário, quem não tinha ainda computadores evidenciámos isso, de forma a podermos estarmos em duas semanas antes, não é, ativos e pronto será a resposta a toda a operação. O que é que é importante aqui também referir? Existem várias áreas e podemos aqui dividir por várias áreas, dentro da área de recursos humanos e eu posso falar, eu pertenço à área de talento e dentro da área de recursos humanos o recrutamento ficou congelado. Então o que é que nós fizemos? Nós aproveitámos aqui para repassar todos os processos juntamente com os outros talent centers internacionais, são mais de 10 talent centers no mundo inteiro, centros de recrutamento de talento e o que nós fizemos foi reorganizar todos os processos existentes e fazer a transformação para o digital. Para vocês terem uma ideia, abrangimos várias áreas, desde os acessamentos virtuais, desde o contacto com os candidatos, desde as dinâmicas virtuais, estamos a trabalhar todas essas áreas e tem sido muito interessante trocar aqui inputs de todos os países, de forma a podermos chegar aqui a uma solução que será sempre uma boa experiência para o candidato. Para nós era importante, de alguma forma, motivar as nossas equipas, e as nossas equipas, grande fato as nossas equipas, estavam em casa, por uma questão de segurança. Então o que nós fizemos foi, através da nossa intranet, criámos aqui um canal com as nossas equipas onde podiam partilhar várias situações que estavam a acontecer, ou seja, criámos aqui um hashtag que é o INCASA, bem de Unitex, por exemplo, e depois podiam realmente aceder desde receitas, desde planos de treino, desde várias áreas, inclusive o que é trabalhar com os filhos em casa, e convidámos, de uma forma aleatória, a quem quisesse partilhar o que estava a fazer em casa, e foi muito engraçado, porque de alguma forma deu para ver como é que as equipas também se adaptaram e criá aqui este espírito de proximidade que existiu nesta pandemia. O processo de adaptação foi muito interessante, realmente de repente teve que existir aqui uma flexibilidade toda a gente, eu posso falar pela minha equipa, equipa muito jovem e nós todos, todos, habituados a esta parte mais digital, e a comunicação, eu acho que conseguimos ainda ficar mais próximo, o senhor os disse é que reúno mais vezes, quase presencial, através de formato digital, do que reunia na central, porque tenho mais organização de dias, com dias manhãs, com várias áreas de negócio, eu agora reúno todos os dias com eles de uma forma presencial, e é super interessante, houve uma adaptação para todos, muito interessante também, há uma participação enorme em querer aportar, em querer realmente contribuir, não é, para melhorarmos aqui esta parte do negócio, e essencialmente o que eu retiro desta parte é a questão da autonomia e da responsabilidade que nós temos de dar às nossas equipas, passa por ver o resultado no final e não estar a perceber se a pessoa se levanta 3, 4 vezes, não funciona desta forma, não pode funcionar desta forma, o objetivo aqui é perceber que resultados é que aparecem, a medir-los, como é óbvio, mas no entanto dar uma autonomia muito grande às equipas, faz com que exista um envolvimento muito maior. Vantagens passa por conseguirmos trabalhar a um ritmo muito interessante, reunimos, orientado para determinados e para conseguir, focados em vários objetivos, conseguimos dar uma resposta se calhar mais rápida, conseguimos nos focar mais e os resultados acabam por aparecer de uma forma natural. Desvantagens, eu falo por mim, eu sou uma pessoa de muito contacto, muito pessooso, eu gosto de ter o classroom center realmente preenchido com open days, com assessments, com muita gente e talento novo entrar e sair, nós fazíamos muitas dinâmicas de grupos presenciais e isso é uma desvantagem que eu acho que o trabalho de remoto não vamos ter para já. No entanto, já estamos a pensar no futuro que digitalmente estamos a criar aqui assessments possíveis de forma a criar este engagement também com os futuros candidatos. A adaptação foi feita de uma forma aqui natural, eu posso falar também mais ao detalhe pelo recrutamento, como eu estava a dizer, nós reorganizámos todos os processos, analisámos os processos de talento que tínhamos, o nosso próprio talento, como nós chamamos, de forma a podermos melhorar e otimizar aqui todo este processo. Para nós o talento faz todo o sentido, nós apostamos muito na promoção interna, todas as lojas continuam a ser o nosso ADN e nós promovemos muita gente das nossas lojas para cargos de responsabilidade quando surge, não só nas lojas, como também em estrutura e inclusive internacional também. de forma, ou seja, repassámos e analisámos outra vez todos esses processos, de forma a poder dar uma melhor resposta e ganhar mais visibilidade internamente, ou seja, fazer aqui um push em todas estas áreas de talento, de promoção interna, de forma a conseguir responder quando as necessidades aparecem. Por outro lado, aqui é importante também perceber, um dos nossos valores acaba por ser uma comunicação aberta, como eu estava a referir anteriormente, nós focámos muito também, por exemplo, disponibilizar internamente através da nossa intranet de várias formações. direcionámos também o nosso departamento de formação, que está a inserir em recursos humanos, direcionou para esta estrutura que estava em teletrabalho, muitas oportunidades de assistir a webinars, de assistir também a formações de línguas, de assistir a masterclass de vários colegas de vários departamentos, ou seja, houve sempre aqui uma partida muito grande de informação e de formação nesse sentido, porque acaba por ser transversal também a todas as áreas de recursos humanos.